Galera, outro desdobramento da guerra do Yom Kippur é que a questão árabe-israelense se tornou mais sensível à opinião pública mundial. A guerra do Yom Kippur desencadeou uma crise internacional do petróleo. Por exemplo, a partir daí, a ONU convidou Yasser Arafat, líder da Organização pela Libertação da Palestina, para falar da causa árabe em Nova York. E, além disso, um desdobramento dessa guerra foi o famoso Acordo de Camp David. É o primeiro acordo de paz entre árabes e israelenses. Esse acordo foi feito entre os anos de 1938 e 1979. É um acordo feito nos Estados Unidos. Camp David é a casa de campo do presidente dos Estados Unidos. O acordo envolveu a participação de três países. Os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Jimmy Carter. O Egito, sob a liderança de Anwar Sadat. E Israel, sob a liderança do primeiro-ministro Menahem Beg. Os Estados Unidos estavam intermediando esse acordo entre dois grandes inimigos, Egito e Israel. Como vocês viram, Egito e Israel já tinham se enfrentado em três guerras. Na Guerra de Independência de Israel, na Guerra de Suez, na Guerra de Seis Dias e na Guerra do Yom Kippur. Errei aqui, eram quatro guerras. E agora, Egito e Israel se sentavam numa mesa de negociação de paz. O Egito é o primeiro país árabe da história a reconhecer a existência do Estado de Israel. Uma grande vitória para os israelenses. E, em troca, Israel se compromete a devolver a Península do Sinai, em 1972. No entanto, o Anwar Sadat foi visto no mundo árabe como um grande traidor do pan-arabismo, ao reconhecer o Estado de Israel. E a consequência disso foi trágica. Em 1981, por ter liderado o Acordo de Camp Dave, Anwar Sadat foi assassinado, no Egito, por militares do próprio exército egípcio. Assim como, mais tarde, por exemplo, Isaac Rabin foi assassinado por um judeu ortodoxo, o Anwar Sadat foi assassinado por um árabe radical, que não aceitava essa aproximação com o Estado de Israel. E é isso. Importante saber, portanto, que o Acordo de Camp Dave abriu caminho para as negociações de paz entre árabes e israelenses. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto